E fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Taylor Xtreme, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez galera, eu vim aqui só pra mostrar pra vocês quais os quadrinhos, né? Pra gente poder se organizar Quais os quadrinhos que a gente precisa terminar, né? Ou que eu preciso finalizar Será que esse ano ainda sai mais algum quadrinho, né? Referente aí a toda a correria da vida da gente? Vamos ver. Como vocês viram, teve algumas histórias em quadrinhos aí que eu terminei, né? Que foi o The Thunder 2, Forcebug CFGN e Monster Max que ficaram sensacionais, né? Porém, ainda tem alguns quadrinhos que estão em aberto que eu falei que ia trazer e até agora eu não trouxe Por quê, né? Por que eu não trouxe ainda? Eu ainda não trouxe esses quadrinhos por causa do tempo, né mano? Primeiramente por causa do tempo, por causa da pausa, por causa dos acontecimentos do YouTube Que desanimam um pouco, porque vocês sabem que histórias em quadrinhos dá um pouco de trabalho pra fazer Mas vamos lá, né? Não vou ficar enrolando, não vou ficar falando um monte de asneiras aqui O resto vocês já sabem e é isso aí, galera Então esses são os quadrinhos que eu ainda tenho que terminar, né? Que eu pretendo terminar Não é por falta de ânimo, na verdade eu tenho muita vontade de sentar e fazer Mas, mano, tá muito corrido Eu preciso trabalhar e ao mesmo tempo eu preciso ir pra academia Ao mesmo tempo eu preciso estudar e às vezes acaba faltando tempo Não é por causa do número de quadrinhos em si, porque até mesmo se eu estivesse fazendo um quadrinho só Iria demorar do mesmo jeito pra trazer, então não é nem um tanto de quadrinhos que tá em aberto E sim um tempo mesmo que não sobra, tá? Começando aqui por Amazonas, velho Não sei se vocês sabem, né? Mas eu decidi deixar em segredo Mas eu já comecei a fazer essa história em quadrinhos Eu já comecei a fazer ela Claro, não tá ainda, ó Fiz algumas páginas só, uma, duas, três páginas Só pra dar a introdução, né? E acabei parando, né mano? Acabei não dando continuidade nela Temos aqui também que é o Taylor vs. Evil Taylor, né? Que tem que finalizar também, né? A continuação aí daquele vídeo Peter vs. Goku, que é pra terminar em live, né mano? Que foi a votação da galera aí E é isso aí, preciso terminar de pintar e fazer uma possível continuação Forcebugs Infinity, né? Que é uma história em quadrinhos que eu comecei Uma nova saga de Forcebugs nos quadrinhos The Legendary 2, a saga dos imortais Que também eu comecei a fazer junto com vocês em live Capitão Nesk, né? Que já tem uma galera me cobrando aí E futuramente eu vou retomar as atividades com o Capitão Nesk E pra finalizar, Monshine, né mano? Que é a história em quadrinhos aí do The Last Punch, né? Já tem quadrinhos sendo feitos aqui já Provavelmente eu vou terminar ela Provavelmente eu vou trazer ela primeiro do que os outros Aí as pessoas vão perguntar Tá, mas e o Capitão Nesk? Mas e os outros? Mano, é tudo uma questão de empolgação Vocês sabem, né mano? Quadrinhos ele é feito de inspiração Então, você pode começar um quadrinho Mas de repente no meio dele você desanimar E tem alguns quadrinhos que eu estou desanimado, mano Como o Capitão Nesk, por exemplo, tá ligado? Tô assim com tanta empolgação pra terminar ele Eu não sei porquê Não sei se é porque faltou o ânimo da galera Porque assim, mano A galera aqui do YouTube, eles gostam muito dos quadrinhos Eles gostam muito de falar sobre Mas às vezes esquece de deixar um like Esquece de deixar um comentário positivo Um comentário legal Pra dar um apoio, tá ligado? Porque é um esforço muito grande fazer histórias em quadrinhos Não é só sentar e fazer, tá ligado? Ainda mais a gente que tem uma vida adulta, sabe mano? Cheio de coisas pra fazer Então complica bastante Tudo depende de vocês, tá ligado? Tudo depende da ajuda de vocês Pra trazer esses quadrinhos, tá ligado? Deixar o comentário, deixar o like Dar aquela divulgada básica Enviar pra um amiguinho ali Pra um amiguinho aqui Já ajuda bastante, tá ligado? Mas é isso aí galera Esses são os quadrinhos que estão em aberto aqui no canal Eu pretendo sim terminar esses quadrinhos O mais rápido possível Pra trazer pra vocês Porque eu ainda tenho outros projetos Tenho outros quadrinhos pra trazer Tenho até possíveis animações, né? Possíveis novas animações Não tô falando de sobrecarga, tá bom? Não tô sobrecarregado Tipo, não tô gravando esse vídeo Pra falar assim Ai galera, não tô dando conta de fazer Porque são muitos quadrinhos Não, é porque é do tempo mesmo Porque se fosse a sobrecarga Pelo menos um quadrinho eu conseguia fazer Quando na verdade eu não tô conseguindo fazer nenhum Então não é questão de número É questão de que realmente Não tem tempo, cara Não tá dando tempo de sentar e parar E também, né? Referente aí A empolgação, né mano? A animação Pra trazer os quadrinhos Aqui no canal, beleza? E é isso aí galera Só peço a ajuda de vocês, mano Deixando o like Deixando o seu comentário E se inscrevendo no canal Se você não for inscrito Porque tem muita gente que assiste aí, mano Eu vejo lá pelas estatísticas Eu vejo lá pelas estatísticas do YouTube Que tem muita gente que assiste E não é inscrito no canal, cara Então se inscreve aí Pra deixar aquela força, tá bom? Ah, e também, mano Seja membro desse canal, cara Se você ser membro Você vai ter muitos outros benefícios Como até download de quadrinhos Eu vou estar disponibilizando Os meus quadrinhos mais novos Em PDF Pra você baixar, beleza? Vou fazer um site específico E vou deixar disponível Lá na aba de Na aba comunidade do Seja Membro, beleza? 2,99, cara Que é um valor simbólico, na verdade Mas eu vou fazer valer Cada centavo que vocês disponibilizarem Aqui, beleza? Mas isso é pra quem poder, beleza? Pra quem não pode Deixar o seu like E o seu comentário positivo Pra dar aquele apoio Já vale E vale muito Beleza, galera? Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado De coração, beleza? Deixa seu joinha Não se esquece de se inscrever, beleza? E nos vemos no próximo vídeo Provavelmente trazendo um quadrinho novo Ou até mesmo Relendo algum quadrinho antigo Comenta aí, mano Se vocês querem que eu traga Alguns quadrinhos antigos também Conta essas aqui Eles estão em produção Provavelmente vão demorar Um pouco mais pra sair Comenta aí embaixo Se vocês querem que eu traga Algum quadrinho antigo, né? Alguma releitura Teve gente que quer Que eu traga Forcebugs Androids Inteira, né? Num vídeo só Talvez revendo Algumas histórias Ou trazendo até Forcebugs clássica Em um vídeo só Então, galera Comentem aí, galera O que vocês querem Que eu traga aqui no canal Pra que, né? De alguma forma Volte até aquela empolgação Aquela animação toda, beleza? Deixa sua opinião construtiva Aqui nos comentários Valeu Nos vemos no próximo vídeo E fui